Amigos e amigas do canal do Paulo Lopes, toda regra tem exceção. Isso é o que nos contam os nossos pais, os nossos professores, os nossos amigos, desde quando nós começamos a nos entender como pessoas. Mas é de fundamental importância que nós comentemos agora sobre essa vagabundagem que já acontece há muito tempo envolvendo pastores evangélicos. E eu vou entrar no assunto, porque dessa vez, como diz aqui um amigo, foi uma revoada de pastores, de homens de Deus. Mais de duzentos malandros estavam metendo a mão nos fiéis. Mas eu vou explicar para você porque que isso acontece. E vou levantar uma tese muito interessante sobre essas igrejas pentecostais. Mas antes disso, eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal. Você que já é inscrito há muito tempo, se inscreva outra vez, porque ninguém sabe por que o algoritmo do YouTube tira você e eu fico pensando que você está inscrito, você fica pensando e não está. Nos ajude a chegar aos três mil inscritos. É que ninguém precisa de feijão mágico para isso. Ninguém está pedindo dinheiro aqui. Bom, dizendo isso, é simples. Você suspende um pouquinho a aba do seu computador ou do seu tablet ou do seu celular e lá tem um botão escrito Inscrever-se. Clique ali, estará inscrito. Aí tem um sininho, um sino de Igreja Católica. Você clica ali para receber as notificações. Meus amigos e minhas amigas, Eu publiquei uma matéria semana passada falando de um pastor evangélico que tinha dado um rombo lá no norte do Brasil ou em Goiás, não me lembro a rigor. No outro dia, nós tomamos conhecimento de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Quero dizer, um octilhão de dinheiro. Sabe o que é isso? Você já viu falar em bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão. Eu não sei nem se é sextilhão que fala, séptilhão. Eu sei que octilhão era o que esses pastores prometiam aos fiéis das suas igrejas. Mas antes de questionar os pastores, nós precisamos simplesmente raciocinar de como agem com todo o respeito aos bons evangélicos. Mas uma grande massa de evangélicos no Brasil. É fácil entender eu lhe perguntar aqui, com toda sinceridade, você já foi ajudado por um evangélico? Não precisa responder para mim, responda para você. Então, normalmente, quando alguém pede ajuda a uma pessoa que não é evangélico, ou a pessoa não ajuda, ou a pessoa ajuda. Não é assim que funciona? Mas quando você pede uma ajuda ao evangélico, ele faz uma coisa que é um clichê. Ele diz assim, não posso lhe atender, meu irmão, mas eu vou orar a Deus para que ele lhe atenda. Eu já disse isso aqui em vários comentários. Do outro lado, eu quero dizer, e com todo respeito aos evangélicos bons, mas eu, sinceramente, eu tenho uma certa idade e uma convivência muito grande com pessoas. E eu sou um observador de gente. E como eu observo? E eu noto, meus caros e minhas caras, que em matéria de caridade, eu sempre digo a você com toda sinceridade, eu prefiro não pedir nenhuma ajuda, não para mim, necessariamente, a evangélico. Porque eu sei que eu vou levar um não. Toda vez que um evangélico faz uma feijoada e que repassa o bilhete, toda vez que chegou para mim, toda vez eu comprei feijoada da igreja tal, feijoada da igreja tal, feijoada da igreja tal. Experimenta vender um bilhete de uma feijoada para um evangelho, sendo você outra religião. Você já fez essa experiência? Se tentar, você vai ter uma decepção. Eu vou sempre olhando essas coisas. Vejo também uma necessidade fundamental da matéria, da vantagem, do vil metal. Sempre em primeiro lugar. Uma prosperidade exacerbada. E, por exemplo, eu estou fazendo esse comentário hoje, vou colocar aqui, daqui a pouco, um vídeo de uma pastora para dizer o seguinte. Houve uma época em Vitória da Conquista que nós éramos crianças, cidade pequena, e a coisa mais normal que tinha era você entrar numa missa, sair da missa e entrar numa igreja evangélica, primeira igreja batista, segunda igreja batista Betel, igreja Getsemeni, igreja Adventista do sétimo dia. Eu mesmo ia, ouvia, algumas coisas eu concordava, outras não, mas a gente nunca via, por exemplo, essa questão de pedir tanto dinheiro. Aliás, no meu tempo de juventude, eu nunca vi, nunca na minha vida, afirmo, dessas igrejas todas que eu entrei, nenhum pastor levantava para pedir um centavo a ninguém. Tinha aquela história de aceitar Jesus no coração, levantar a mão, e aí você se integrar àquela comunidade. Normal, isso não tem problema. Agora, hoje, é tudo no dinheiro. Um dia desse, meus caras e minhas caras, eu entrei numa igreja dessas, pentecostal, fiquei lá quietinho prestando atenção. Confesso que eu nunca vi se falar tanto do diabo como se falou nessa igreja. parecia para mim que todo mundo ali estava com um capeta aqui, só quem não estava era eu. E depois veio o negócio do negócio de pedir o dinheiro, que eu acho que não me lembro de nenhuma passagem na Bíblia onde os discípulos de Jesus Cristo ficassem pedindo dinheiro a ninguém. Bom, mas dizendo isso, o que é que eu quero falar? Da questão da usura e da ingratidão do evangélico. Olha, quando você ajuda um evangélico, em momento algum, ele é grato a você. Pense nisso. Ele tem um agradecimento a Deus, não a você. Você pode fazer tudo por ele, mas ele vai dizer que Deus foi e fez. Sim, mas você é o instrumento de Deus ali para fazer. Então, ele deve essa gratidão. O que é que eu observo politicamente nos evangélicos do Brasil? Vejo como os evangélicos avançam sobre o Estado brasileiro para tirar absolutamente tudo do Estado. E se você sai daquela quadra administrativa, ele não tem nenhum compromisso político com você, já abraça o compromisso com o novo gestor. Eu não sei se você sabe, mas as igrejas evangélicas arrecadam dinheiro, mas não pagam um centavo de imposto. Você sabia que os carros dirigidos por pastores de quaisquer igreja evangélica saem por menos da metade do valor porque todos os impostos não são pagos? Pulei, pulei, por pressão da igreja evangélica em cima do Estado brasileiro. agora, aprovado no Congresso Nacional e ainda sob o governo Lula, de que empresas ligadas às igrejas evangélicas também não pagam imposto. Ora, você sabe que todo mundo precisa pagar o imposto para poder viver, para que o país tenha vida. Mas no Brasil, o que acontece? Simplesmente o evangélico não quer pagar nada. Se ele tiver uma casa que naturalmente é um hotel onde as pessoas contribuem, qualquer coisa nesse sentido, mas que tenha vinculação com a igreja, não paga imposto sobre isso. Enquanto isso, você que vende um chocolate na rua, você paga o imposto. Então, significa que esse dinheiro seu é que vai para sustentar as coisas que o evangélico se apodera. Portanto, ele pega parte do dinheiro do mundo, que ele chama do mundo. Eu sei se eu contei, eu já contei esse caso em outro vídeo, que eu tenho um grande amigo que é evangélico e ele é de criança que eu conheço e ele estava na minha casa, isso lá nos anos 70. Não vou falar o nome dele não, porque ele está aí muito vivo e evangélico cada vez mais. Aí ele me disse que eu era ladrão do tesouro do senhor. Ele estava comendo um bolo na cozinha da minha casa. Aí eu falei, não, pode largar o bolo aí. Aí minha mãe falou assim, mas meu filho, eu falei, larga o bolo, pois se o bolo é do ladrão, e por que ele está comendo o bolo meu? No final, ele acabou comendo o bolo. eu acho que ele nem lembra disso direito, mas é meu amigo. Bom, então, dizendo isso, eu fico a imaginar que a parte do quinhão que eu pago não pode ser passada por um evangélico que não paga. Eu tenho um outro amigo evangélico aqui que ele é crítico, que ele tem uma crítica dura, uma crítica até, é assim, leviana, suja contra o presidente Lula. Mas, ele comprou um apartamento aqui em Vitória da Conquista, e você se lembra o subsídio que o governo Lula dava para você comprar o apartamento? 17, 21, acho que agora 30 mil reais. Esse dinheiro é de todos os brasileiros que não entram nos impostos se forem evangélicos. Entendeu? E se como o governo tira esse dinheiro, tira esse dinheiro do mundo, das pessoas que não são partidárias da religião. E dá a esse cidadão para ele comprar o apartamento. Ajuda, mas, mesmo assim, ele está ali para espizinhar. e eu falei com ele um dia, ele me disse, eu pago meu apartamento como todo mundo paga. Eu falei, eu não estou me referindo ao que você paga, eu estou me referindo ao que você não paga, que são os 30 mil, os 17 mil, 21 mil, que você recebeu de graça para comprar. Então, seja pelo menos justo de não atacar quem proporcionou isso a você. Então, é esse tipo de ingratidão que eu combato. E agora, eu vou mostrar o vídeo para vocês. eu falei que tinha um pastor, não foi, ele foi no Nordeste o primeiro que eu vi, que eu não me recordo o nome, dando um golpe parecido com esse, que você vai ver aqui agora, a cara do vagabundo, e eu já vi vários vídeos dele, ele acha que ele não fez absolutamente nada, e eu vou dizer a você porque ele não fez mesmo não. Mas aí, uma evangélica decente, e muitos evangélicos são direitos, são decentes, ela está fazendo esse questionamento a esse pastor. Esse homem é cego, mas eu vi ele saindo do camburão só sem ajuda, né? Deficiente visual, não estou aqui questionando a cegueira, diga assim, é que uma pessoa que tem uma deficiência dessa natureza, em tese, tinha que ter uma resignação e jamais criar usura sobre a matéria, ainda mais com a Bíblia na mão, enganando todo mundo, mas ele não tem culpa sozinho, sozinho no cartório. Eu vou mostrar para vocês o que que essa senhora fala, e você vai identificar esse pastor Osório, é o pastor que prometeu que se você colocasse vinte e cinco mil reais, você iria receber um octilhão de dinheiro, vinte e seis zeros depois do número. E você pensa que não teve gente que acreditou? Estima-se que cerca de sessenta mil pessoas caíram desse golpe, tem gente que acha que é mais. Mas eu vou mostrar o que fala a pastora a respeito desse cidadão. A fala dele não vale a pena, porque vagabundo você não tem que dar muita vez. Mas vamos ouvir. O caso é sério, viu? Eu acho que o presidente Lula vai ter que criar um presídio só para pastor. Repita comigo. o presidente Lula vai ter que criar um presídio só para pastor. Por que missionária? Esse aí já foi preso, viu? Esse aí já foi para o Osório, pastor Osório José, que estava fugido, né? Que está envolvido na quadrilha, numa quadrilha criminosa de mais de duzentos pastores, né? Deu um baque bilionário, um baque bilionário, dizendo que ele perdeu a antídida, né? O engraçado é como se diz, a cartilha que ensina as crianças o que não presta não chegou aqui no nosso Brasil, né? Mas os golpes do pastor foi que é o que está chegando aqui no Brasil. Brasil. Agora venha comigo, se fosse criado um presídio para pastor, qual era o nome que daríamos? Hã? Qual o nome que daríamos? Meu Deus! E outra, lembrando que esses pastores aí não é luísta, não. Esses pastores aí é bolsonarista. Repita comigo, bolsonarista. qual seria o nome desse presídio que a gente daria? Presídio gospel? Presídio pastoral? Ou presídio dos enganadores da fé? Deixem nos comentários que eu quero ver sua opinião. Eu quero saber do que você acha. põe, Oserim, pastor Osório, José, já está em Gaio Olhado, foi preso ontem, já achou ele aí. Ele está envolvido nesse escândalo, ele mais duzentos pastores, viu? Vai ser uma sala só de pastores. E a Polícia Federal vai pegar tudo, tudo, né? Esses homens andam de helicóptero, esses homens maltratam empregada, esses homens aprontam aí, viu? em nome de Deus. Sangre de Jesus tem poder. Você viu aí o papo da pastora e nós vamos continuar aqui falando com você sobre esse tipo de golpe. aqui na minha cidade Vitória da Conquista, talvez aí posso estar enganado, mas acho que 2010, se eu não me engano, não sei se 2010, 2012, surgiu uma coisa chamada pirâmide, que há muito tempo ela vinha rolando ali. Toda pessoa que consegue juntar as letras sabem que pirâmide é para roubar. Mas, no rádio de Vitória da Conquista, só eu tive coragem de dizer que aquilo se tratava de ladruagem. Mas, como o meu programa de rádio era democrático, eu dei oportunidade às pessoas que faziam a pirâmide. e lá, no estúdio que eu trabalhava, apareceu um pastor pirâmideiro e eu dei todo espaço para ele e ele disse, olha, Paulo Nunes, hoje é terça-feira, sexta-feira, eu já vou trazer um notebook para você aqui, novinho, para você ver e tal, tal. E, nesse período, pessoas ligavam para a emissora de rádio para dizer que ela nunca tinha visto algo tão bom como aquilo. e eu questionava, não existe moeda sem produto. Porque, se você tiver um monte de dinheiro e não tiver o produto, não adianta nada. O que faz o dinheiro valer alguma coisa é a quantidade de produtos que você tem em qualquer lugar para que aquele dinheiro possa comprar o produto. Ora, se você vendia a sua casa para entrar numa pirâmide, você perdia a sua casa, o dinheiro, mais cedo ou mais tarde, essa pirâmide ia cair e você ia ficar sem nada. É diferente você vender sua casa e comprar meia dúzia de vacas, que aí você vai ter um produto para lhe dar sustentação do dinheiro. E esse golpe se estendeu aqui em Vitória da Conquista de uma forma gigantesca em algumas igrejas evangélicas. em larga escala. Agora eu pergunto a você, quem é que não sabia que estava dando golpe no outro? Todos sabiam que estavam roubando o outro e eram irmãos. Como é que você dá um golpe no irmão seu? E eles estavam ali dando o golpe. E eu tenho um grande amigo que nunca mais deixou de ser meu amigo, nunca mais apareceu, acredito, seja por questões políticas, que ele me disse, ô Paulo, eu ganhei 180 mil reais na pirâmide. Eu falei, você não ganhou, desculpa, você roubou. Bom, então, o que eu quero demonstrar é que os pastores são vagabundos, mas quem entra no jogo do pastor na usura é vagabundo também, porque, veja só, onde você viu que você aplicando 25 mil ou 200 reais ou 15 reais você vai ter dinheiro? Preste atenção, você acha que você colocando um mês do seu aluguel no envelope especial para a igreja de Malafaia, você vai ter sua casa própria? Você acredita nisso? Pois é, você acredita que se você comprar um tijolo abençoado por um pastor você vai conseguir sua casa? Ou um feijão mágico para você curar a covid? Eu fico sem entender porque você acredita nisso, porque é claro que esse é o golpe. Já dizia um filósofo aí, que eu não vou me lembrar o nome, que dizia o seguinte, só existe o golpe porque existe alguém esperando ser conduzido a tomar um golpe. E eu chego à conclusão que isso é real. Eu vejo muita prosperidade nos chefes das igrejas, mas não sinto essa mesma prosperidade nos fiéis da igreja. continuam pobres. Nunca vi uma igreja e aqui eu incluo a católica, embora o bispo tenha dito para mim que eles têm os colégios e que fazem os ensinamentos nos colégios. De certa forma é verdade, mas eu pergunto a você, a igreja evangélica ela tem os cultos dois, três cultos por dia, não é isso? O período que fica vazia não dá para alfabetizar os próprios fiéis que não sabem ler nem escrever porque não sabem sequer interpretar o que está na Bíblia. É preciso que um mais inteligente do que ele chegue lá no púlpito e interprete a Bíblia para ele e aí interpreta no modo que ele quer. Chegando ao ponto da televisão globo, descobriu um pastor que simplesmente estava namorando com todas as mulheres dos fiéis porque ele encontrou um negócio na Bíblia que tinha que acatar a mulher adúltera e tinha alguns maridos que achavam que o pastor estava certo mas na verdade a Bíblia jamais disse isso entendeu? Então quer dizer eu fico observando todas essas coisas e olha que eu não falei muitas coisas que eu tenho não por aí eu só coloquei o seguinte que o comportamento humano ele é terrível e às vezes as pessoas se apegam a determinadas religiões para levarem vantagem porque uma igreja que faz pirâmide não é digna uma igreja que diz que o cidadão vai investir 25 reais ou 25 mil reais para ganhar um octilhão de dinheiro igual esse pastor Osório eu vi ele explicando como é que ganha o dinheiro você fica indignado sem saber o que faz com ele se dá uma surra de cipó de arueira ou se dá meia dúzia de cascudo mas ele conta normal não deu nada está tudo bem e tal e todo mundo tomou prejuízo mas quem tomou prejuízo tinha que tomar prejuízo mesmo tinha que tomar o prejuízo porque o otário vai acreditar Deus não pediu e nem vai pedir jamais dinheiro nenhum a ninguém até porque o que se sabe é que o seu encontro com Deus é depois da morte não é verdade eu pergunto a você depois que você morre você leva o que você não leva nada então o que significa que você pode raciocinar o seguinte Deus não quer dinheiro de ninguém mas aí alguns dizem o dinheiro que você está colocando aqui não é pra mim é pra obra peraí e por que que você compra avião e por que que você compra fazenda e por que que você vive com a vida de nababo e os seus irmãos nada mas todo dia você quer o dinheiro e aí meus caros e minhas caras veio a pandemia e não poderia realmente haver as reuniões porque seria contaminando mais gente mas alguns pastores evangélicos não estavam nem aí queria interessar você morrer você deixar ele morrer queria igreja lotada quase todos pegaram covid ensinamentos que eu acredito que seja de deus pra dizer olha reformule sua vida rapaz toma vergonha na cara para de enganar alguns entenderam outros não mas pense no que eu estou falando e se você por acaso encontrar alguém que se enquadre no que eu falei não será mera coincidência bom dia bom dia amei bom dia bom dia Obrigado.